De saia bem curta, no paredão tá ligado, doida pra se mostrar e o som tava bugado, E o grave não bateu e o médio meio chiado, de saia bem curta, no paredão tá ligado, Doida pra se mostrar e o som tava bugado, o grave não bateu e o médio meio chiado, O grave não bateu e o médio meio chiado, eu tô indo embora, escuta o que eu tô falando, Eu vou pro litoral, amanhã tô litorando, não esquenta a cabeça, nem fica se estressando, Eu vou pro litoral, amanhã tô litorando, vai, desce me olhando, vai, desce me olhando, Eu vou pro litoral, amanhã tô litorando, vai, desce me olhando, vai, desce me olhando, Eu vou pro litoral, amanhã tô litorando, o bonde das maravilhas, dançam pra valer, Cada um dessas meninas, tem um sobrepoder, eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol, Dançando é um esculacho, deita no chão, apoia com a mão, levanta a perna e vai, As maiores potências do som automotivo Senta de cabeça pra baixo, senta de cabeça pra baixo, senta de cabeça pra baixo, sentas de cabeça pra baixo, As maiores potências do som automotivo Tatum, tatatum, vai balançando o bubu Tatum, tatum, vai balançando o bubu Tatum, tatum, vai balançando o bubu Tava cheia de novinha, doida pra fazer orgia Uma fudia no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Eu duvido você aguentar uma dessas Quita nimin, quita nimin, quita nimin, quita nimin, quita nimin, quita nimin, prereca Nimin, prereca Sarra nimin, prereca Pula nimin, prereca Sarra nimin, senta nimin, dança nimin, prereca Eu duvido você aguentar uma dessas É, 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 nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Beatbox aí, caralho É, nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher É, 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 é Muita mulher Esse é o bonde das bonecas Tudo, tudo, tudo certinho Trazendo a nova sensação Com, com, com elas vocês aprendem A, 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 a fazer, a fazer o quadradão Solta o ponto Não vai lhe salu, tá bom, não tá dando pra De repente eu arrumei um lugarzinho pra eu passar E-J-Dougas O original de ira de Paraná Para quem quer porrada com qualidade Vou colocar com força Vou colocar Dão, 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 ajoelho, se prepara e eu faço um boquete Tem mamãe, tem mamãe no um, tem mamãe no outro Um de cada vez até mamar o poste todo Tem mamãe no um, tem mamãe no outro Um de cada vez até mamar o poste todo Mamãe, não resisto, que tentação Novinhado, novinhado, faz um boquete Mamãe, não resisto, que tentação Novinhado, novinhado, faz um boquete